Meu Deus, o que que eu tô fazendo aí? Meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Gente, a Lali tá tomando banho, vou fazer uma tua live com ela, tá? Vou chamar o Flávio pra gente pedir que a gente tá lá na piscina. A gente vai dar um jeito... A gente vai dar um jeito de fazer alguma coisa lá na piscina e vamos ver a reação dela. Por que que ela tá perto de gente? A gente tá fazendo a piscina de noite, tomando banho na piscina, né? Vamos ver muita reação dela, gente. Mas antes de vocês assistirem, deixa o like no meu lugar aqui, se botou do vídeo, inscreva-se. E também se me encher no Instagram. Ela tá tomando banho, tá? Assim que o Flávio chegar, a gente começa a fazer brincadeira. Então, eu já tô falando de uma vez pra não perceber nada, tá bom? Pô, deixa eu ver com ação e vou pro vídeo. O Flávio é corajoso. Vai? Shhh! Abaixa, senão ela vai ver. Abaixa? Tá muito gelada agora. Abaixa. Abaixa? Agora vai ser eu, cara. Eu sou muito cagona pra água gelada. Meu Deus do céu, gente. Agora é eu, né? Vamos lá, gente. Meu Deus, tá muito gelada. Deixa eu botar. Deve um susto. A água tá quentinha. Tá certo? Tá gostosa? Gente, até que a água tá gelada. Tá gostosinha. Tá gostosinha. Tá gostosa? Tá gostosa? Não, não, não. Não pode dar uma colher que não está terminando? Então, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Meu Deus, o que você está fazendo aí? Mentira, mãe. Eu até cortei esse vídeo. O que você está fazendo aí? O que é isso? Não acabou de tomar banho também? Por que a gente não passou o banho agora? Ah, mas agora... Não, porque a gente está reclamando. O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? O que você está fazendo aí? Eu gostei de mim. O que você está reclamando, né? Você está gostosinho. Você está doido para entrar aqui também. O que você está reclamando? Eu gostei também. Está bom, mãe? Vai entrar também. Por que você está com essa cara? Está acabando de tomar banho no banheiro. Por que a gente não passou o banho também? Hã? Não acabou de tomar banho no banheiro? Ai, Larissa? Ai, querendo entrar com o nariz. Pelo amor de Deus. Olha para cá. A água está quentinha. A gente trolou. A gente falou assim. Vamos entrar na piscina de noite. Vamos ver o que é lá. A gente vai pensar. Perguntar a boneca até o biscoito. E a fogueira da boneca. A água está quentinha. Eu comi teu biscoito todo. Eu não queria entrar. O que? Você queria entrar? Vou tirar minha toalha. Acabou de tomar banho. Olha só. Misericórdia. Gente, Larissa ficou com raiva, né? Porque ela achou que a gente estava fazendo alguma coisa que não era. Mentira, eu também queria entrar. Porque ela queria entrar aqui na piscina. É o quê? Tô lá, gente. Tô longe. Tô lá, gente. Tô longe. Tô lá, gente. Tô longe. Tá muito calor. E tem que tomar um banho de novo. Por que a gente não podia passar? 只FFmers... T journalists inidot. É a emoção de quebra aqui... Tem um banho de novo em casa presente. Ntu мехana é só rar? Tem um banho de novo em casa? Boa... Depois vai legal tudo. Tem um banho de novo em casa? Você tem um banho de novo nobre de novo em casa? Gente, olha só. Não falei que ela tá... Mostra a cara aí, Larissa. Larissa. Ela tá querendo entrar, gente. Ela não tá desconfiada de nada, não. Olha ela ali, ó. Sonsa pra caramba. Cadê? Mostra aqui. Ué, mostra aqui. Tu tá escondida. Deixa eu ver. Cadê você? Olha lá, ó. Ela foi com raiva porque ela queria entrar também. Olha pra cá. Queria participar da farra. Olha pra cá, Larissa. Tá na casa.